Essa daqui é o ponto-chave da massa amanteigada. Porque além de agregar muito sabor, além de ser uma massa que se você tem uma gordura ali muito boa, né? E você tem um líquido também muito bom, você consegue manter uma umidade muito boa nessa massa, uma umidade que vai durar bastante. Você vai ter uma massa estruturada. Estruturada pra você fazer bolo de andar, estruturada pra você botar aí uma camada generosa de recheio, pra sustentar aí o peso se você estiver fazendo coisas muito pesadas, né? Uma massa pra quem trabalha com bolos de creme. Se levar pra geladeira a massa vai endurecer e vai ficar melhor pra transportar. Pra quem trabalha com bolos de pasta, como é o meu caso, a gente consegue passar o ganache bem, passar na parte de cima e ele continuar lá estruturadinho a massa, não afundar, não quebrar o ganache. Você consegue colocar uma modelagem pesada em cima, você consegue colocar uma escultura de açúcar. Se você acometer ela na geladeira, você vai perceber que ela vai ficar mais firme. Por quê? Porque a própria manteiga endurece na geladeira e por ela ter uma quantidade grande, né, você vai perceber que a massa fica mais durinha na geladeira. Mas quando você retira, que ela passa algumas horinhas ali fora da geladeira, a mesma coisa que acontece com a manteiga, acontece com o nosso bolo também. Vai ficar bem macio, bem cremoso, bem gostoso. É o método que a gente indica para você fazer bolos de pasta americana e também é um método que a gente indica, por exemplo, para um cupcake que seja mais estruturado, que você precisa colocar um peso maior.